Nicole sabia sobre os perigos da fama e do sucesso, mas acreditava que com ela seria diferente, até o dia em que confiou na pessoa errada. Ele tem uma missão, ele quer esquecer. Não, ele jamais esqueceria a traição da mulher que ele sonhou um dia ser sua esposa, a mãe de seus filhos. Seu novo objetivo é curtir, recuperar os dois anos desperdiçados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto